A flor oriental está com tudo, desde as cores, formas e textura, tudo remédio à terra do sol nascente. E que tal um kimono com padrão de leque rendado e com design super diferente? É a melhor escolha, muito fácil, dinâmico e você vai amar. É lindo e você vai arrancar aplausos de todo mundo, eu tenho certeza que vai te render uma rendinha extra. Então, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai amar. Mas ele está repleto de dicas, sugestões e também de algumas forminhas de você transformar essa peça em outras peças diferentes, desde combinação. No final do vídeo eu vou dar algumas dicas sobre como combinar essa peça e também com outros fios que você pode fazer e também por quanto você pode vender uma peça como essa. Então, vamos lá ver o nosso vídeo de hoje e é isso aí. Vamos partir dos materiais e ir para a receita agora. O modelo desse colete, desse kimono, ele é um modelo um pouco diferente, gente. Você vai começar ele a partir de uma estola. Eu fiz aqui mais ou menos a medida que eu quero, exatamente essa medida. É a medida como se fosse a frente, olha só. Eu vou pegar a medida daqui com mais ou menos a altura de uma manga japonesa, dessa forma, tá vendo? E eu vou fazer uma medida mais ou menos duas vezes a medida. Eu vou pegar a medida daqui de cima do ombro até mais ou menos aqui, daqui de cima do ombro até mais ou menos essa altura aqui e vou trabalhar em crochê uma tira que seja, que dê a volta. Como eu estou fazendo esse padrão leque escame, eu quero que fique um do lado e do outro, os dois no mesmo sentido, descendo, o que eu vou fazer vai ser bem simples. Vou começar com a correntinha aqui pelo centro e vou trabalhar o meu padrão de pontos descendo pra cá, arremato o fio aqui e trabalho do outro lado da mesma forma. A gente vai estar com uma estola completa. Essa estola a gente vai colocar ela, ela vai ficar nessa posição, aqui ó. Vindo aqui por cima dos pontos, assim. Certo? Claro que é de crochê, gente, ela vai ficar muito mais arrumadinha do que eu fiz um molde de papel. E eu vou trabalhar dessa forma. O comprimento que essa estola vai ter, que essa tira tem que ter, é o comprimento que você desejar. No meu caso, eu quero que ela fique mais ou menos a essa altura aqui. E as costas vêm até mais ou menos a altura da cintura, pelo que vocês viram nos detalhes, ok? Eu vou fazer ela usando um fio pra crochê. A minha dica é, use um fio um pouco mais grosso, como o fio ânion, o fio duna, o fio, algum fio de lã desse tipo. Na minha ideia é que você use lã mole. Eu indico que pra um tamanho M, mais ou menos, você vai usar 5 novelos, daqueles de 100 gramas, que ele vem com 200 metros. E a agulha número 3. Como é um padrão de escamas, olha só, você pode fazer, já comecei o meu aqui, olha, ele fica com esse efeito aqui. Você pode usar uma lã um pouco mais fina, como a cleia. Basta que você repita esse padrão várias vezes, até você ter a largura que você deseja. Se você tá fazendo com a lã, provavelmente uma única carreira dessa daqui vai dar a largura, ok? Tirou a medida que você quer que tenha a frente do seu kimone até onde vai a altura da manga, faz a correntinha e vai iniciar essa daqui. Eu vou ensinar a fazer esse padrão de escamas, que ele é facílimo, nesse vídeo. Em um próximo vídeo que vai vir amanhã, eu vou ensinar como trabalhar a parte das costas, a manga e os acabamentos. Eu espero que vocês gostem, gente, porque esse é um projeto muito fácil, mas é fácil de verdade. E não é um projeto tão complicado de se fazer. Eu tô fazendo em duas partes, porque pra quem tá aprendendo, é mais fácil você aprender primeiro um padrão como esse, e depois você aprender a fazer a parte da montagem nas costas. Essa é uma peça não tão difícil, mas é complexa de montagem. Porque você vai ter pontos nesse sentido aqui, pontos que vão estar na outra posição. Isso vai dificultar um pouquinho o entendimento. Mas a gente fazendo devagarzinho, pouco a pouco, dá certinho, tá bom? Eu vou usar pra fazer em miniatura o filme ser crochê nesse tom aqui, olha. Bem clarinho, que vai combinar com aquela calça lá. É um pouco mais claro, olha. É um pouquinho mais claro. Eu já fiz a minha correntinha aqui e trabalhei pra cá, esse padrão de escamas, até pra treinar. E isso é uma coisa que eu sempre digo, treina os padrões de pontos. Se você não tem prática de fazer crochê, de não fazer o ponto, treina ele até você ter certeza de você executar uma peça. Eu vou dar o meu nozinho inicial. A minha primeira carreirinha ali eu fiz de alcinhas. Eu fiz as alcinhas, olha. Pra começar aqui. Pra fazer, repetir esse padrão de pontos aqui, eu vou precisar de... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ao invés de fazer a correntinha e depois fazer as alcinhas, você pode fazer as alcinhas logo já com sete pontos cada um. Com sete alcinhas, tá? Múltiplo de sete. Múltiplo de sete alcinhas. Cada alcinha tem cinco correntinhas e eu pulei três de base pra fazer. Então, faz a sua continha aí e vai repetindo. Ok? Vou fazer um ponto baixo aqui pra emendar de um lado pro outro. Que é a mesma coisa que você vai fazer pra começar. Deixa eu só arrumar essa linha aqui. Pronto. Agora vamos nós aqui, gente. Consegui amarrar a linha. Eu vou fazer três correntinhas pra subir. Uma, duas, três. Na minha primeira alcinha aqui, eu vou fazer... Nessa alcinha aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Nessa alcinha da frente, vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Essa dica de você trabalhar assim pra ficar, pra manter os pontos sempre no mesmo sentido. Começar com uma correntinha do meio das costas. Ela é bem prática. E eu gosto bastante dessa forma de fazer. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Nessa alcinha aqui. Deixa eu ajustar o foco, porque não tô tão bem focado. Nessa alcinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou laçar a minha agulha. E nessa alcinha do meio, eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou prender em ponto baixo nessa próxima alça aqui da frente. Vou fazer um, dois, três. Laço. Nesse aqui, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Esse aqui é quase um padrão janela, gente. Porque, olha só, eu tenho uma barra lá, duas barras laterais e um padrão de escamas no meio. Então, é um ponto bem interessante. É um padrão bem interessante pra você fazer. Fica bonito em saia também. Você pode aproveitar ele fazendo uma saia ou no vestido. Fica bem interessante. Nesse último aqui, eu vou fazer dois pontos altos dentro da alcinha. E vou vir na minha correntinha do canto e vou fazer um ponto alto nela. O importante é que eu tenha seis pontos de um lado, três correntinhas, prendo em ponto baixo aqui na primeira alcinha. Faço sete pontos altos na alcinha seguinte, prendo em ponto baixo na da frente, três correntinhas e seis pontos altos no outro lado. Vou virar o meu trabalho, fazer três correntinhas pra subir. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, dessa forma. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer agora, hum, cadê? Eu tô olhando, gente, na carreira de trás. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar aqui, ó, prender aqui no meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto e uma correntinha em cada um dos sete pontos que eu tenho de base, ok? Um ponto alto, uma correntinha, uma correntinha, um ponto alto, um ponto alto e uma correntinha pra cada ponto de base. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, por isso mesmo que eu tô dividindo em dois, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Uma correntinha e um ponto alto. Esse, ah, esse tipo de projeto, esse tipo de padrão, gente, esse aqui no caso, ele só são três carreiras. Essa primeira carreira, essa segunda que eu tô fazendo, deixa eu só conferir aqui se eu fiz certo, pera. Hum, fiz. Desculpa, pera aí, gente, eu errei agora. Vê aqui agora que eu tinha errado, pera aí. Eu vou prender essas três correntinhas aqui dentro, olha, essa alcinha, eu vi agora que eu tinha errado, ó. Vou prender essas três correntinhas aqui, faço uma corrente, duas correntinhas de separação. E aí, agora sim, eu faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um ponto alto separado de uma correntinha do outro. Um ponto alto separado de uma correntinha até o final dessa daqui. Faz agora o seu aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ficar assim, afinal. Pronto, olha só, terminei aqui, gente, vai ficar dessa forma a primeira carreira. Igual o pessoal de maquiagem, fica assim, ó. Tem que colocar a mão atrás pra todo mundo ver. Vou fazer uma, duas, três correntinhas pra subir. Vou vir aqui e fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da base que eu fiz. A próxima carreira já vai ser preparatória pra gente voltar pra primeira carreira desse daqui. A próxima carreira a gente vai ter ponto folha e vai ter alcinhas pra começar a base pro nosso próximo leque. Nossa próxima escama ou leque, você define o nome que você quer dar. Eu chamo isso aqui de leque. Apesar de eu saber que não é um leque, é uma escama, mas... Já vi definições diferentes. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas pra subir. Três equivale no meu ponto alto e mais três pra virar. Vou pular o meu primeiro ponto da base, faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No meu último ponto alto aqui, olha, do meu bloquinho dos seis, eu faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer o meu ponto folha. Vou fazer uma correntinha de separação. No meu primeiro espaço, esse espaço aqui, ó, entre um ponto alto e outro, eu vou fazer um ponto folha. Um, dois, de três folhas. Três, três, metade de um ponto, arremato todos de uma vez. Uma, duas, três correntinhas, laço. Próximo espacinho, mesma coisa. Eu vou repetir esse ponto folha por todo esse meu espaço de leque que eu tenho aqui, de intercalação. De um ponto alto e uma correntinha. Eu vou ter que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis que eu tenho que ter nessa volta, nessa carreira aqui. São seis pontos folhas aqui. Pera aí que eu já volto com esse pedaço feito. Vai ficar dessa forma. Fiz uma correntinha. Prendo nesse primeiro aqui, ó. Meu primeiro ponto alto do outro lado. E faço agora seis correntinhas. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo até chegar aqui, ó. Pulo dois pontos. Faço aqui no da frente. Uma, duas, três correntinhas pra subir. E um ponto alto aqui. Agora, a gente vai repetir essa primeira carreira. Eu vou virar o meu trabalho. Uma, duas, três correntinhas pra subir. Um, dois pontos altos na primeira alcinha. Três pontos altos na alcinha da frente. Uma, duas, três correntinhas. Dessa forma. Vou fazer uma, duas, três correntinhas aqui. Vou prender aqui, ó. No meu primeiro espaço entre um ponto folha e outro. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No meu segundo espaço entre um ponto folha e outro. Outro ponto baixo. E nesse espaço aqui do meio, agora, eu vou fazer sete pontos altos. E aí, a gente já vai voltar a repetir a primeira carreira. É basicamente isso. Vou repetir essa, essa e essa. Até que eu tenha o comprimento desejado. Eu vou parar o vídeo aqui, porque vai demorar muito pra eu gravar, pra eu fazer toda essa tira aqui. E depois, pra eu voltar, eu vou mostrar aqui. E eu não quero, é... E vai acabar descarregando muito rápido a minha câmera. Então, pra evitar que a minha câmera descarregue muito rápido e que o vídeo fique muito longo, que vocês não entendam bem. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, ok? Essa primeira parte é agora. Eu ensinei a fazer o motivo. Ele vai ficar dessa forma. Olha como ele é lindo, gente. Eu vou deixar o gráfico lá no meu blog e as fotos, pra vocês seguirem. Não sei quanto que eu vou conseguir colocar, mas eu vou pegar uma semana só pra colocar coisa no blog. E aí, eu mostro pra vocês, tá bom? O meio das costas vai ficar dessa forma. Ele fica parecendo uma flor, é muito bonito. Eu tenho certeza. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês gostaram. Se vocês querem mais peças como essa. Se vocês gostaram dessas ideias. Se querem mais vídeos desse tipo. E é isso, meninas. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Uma peça como essa, eu vou falar logo agora. Se você quiser deixar apenas a estola, a estola vai dar em média uns quatro, uns três a quatro novelos. Dependendo do comprimento da sua estola, tá? Lembrando que quanto mais longa for a sua estola, mais lã você vai levar. E quanto mais larga for a sua tira, maior, mais lã vai levar. Então, pra aumentar pra cada tamanho a mais, um novelo, no máximo dois, ok? É isso aí, meninas. Obrigada pelo carinho, pela atenção. E até o próximo vídeo.